Surgiu uma nova alternativa de recuperação de conta da Microsoft. Para você não perder nenhum detalhe desse conteúdo, assista até o final, direto ao ponto sem enrolação, vamos para o vídeo. Se você está tentando recuperar sua conta da Microsoft, entrando por essa página de login, onde você vai inserir a sua conta, logo após isso, clicar em avançar, e aparece para você um número ou um e-mail, mas você não tem mais acesso, você vai ser obrigado a clicar aqui em esqueceu a senha. E se você não tem mais as alternativas que aparecem para você aí, um e-mail ou um número, então a única opção é clicar em não tenho nenhuma. E você é levado a este formulário. Mas muitas vezes você já está cansado de exaustivamente estar inserindo as suas informações e ao final só aparecem informações insuficientes. Nesse caso aqui eu vou dar uma sugestão de um outro tipo de formulário para você estar preenchendo aí para ter chances de recuperar a sua conta da Microsoft. O novo formulário é esse aqui, não se preocupem que eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui é necessário ter uma estrelinha vermelha. Todas as estrelinhas vermelhas, os campos têm que ser preenchidos. Então aqui você vai colocar o seu nome. Nesse próximo campo você vai colocar um e-mail de contato atual. Aqui em conta com deficiência você vai colocar a sua conta Outlook Hotmail da Microsoft que você quer recuperar. Já nesse próximo campo você vai colocar o seu número de telefone. Aqui você vai adicionar informações que você sabe sobre a sua conta para provar que realmente a conta é sua. Lembre-se, quanto mais informações forem adicionadas, maiores são as chances para você ter a sua conta Outlook Hotmail da Microsoft de volta. Aqui onde tem que produto da Microsoft você está tentando usar hoje. Clica nessa setinha aqui. Após você ter clicado na setinha, pode ver que surgiram alternativas. Se não aparecer nada para você, você pode até optar aqui por outro. No exemplo desse vídeo aqui é sobre recuperação de conta. Então se encaixa perfeitamente para a gente aqui, Outlook.com. Aqui onde tem que tipo de problema você está tendo login. Mais uma vez aqui na setinha e você olha as alternativas aqui. Por exemplo, estou tendo problema com a minha senha. Ou não posso fazer login ou redefinir senha. Você pode estar optando por essa alternativa. Dá uma revisada em tudo que você preencheu aí. Aqui tem esses códigos CAPTCHA, né? Que é os caracteres. Onde você vai digitar aqui abaixo e após isso clique em enviar. Se você não conseguiu recuperar através desse formulário, estou deixando este vídeo aqui nos cards. Pois é um vídeo que tem relação direta com esse que você assistiu. Você também pode apoiar o canal de duas formas aqui. A primeira é você fazer uma pequena contribuição clicando no botão valeu em qualquer vídeo. Ou você pode também clicar no botão HIPAR se estiver disponível aí para você. E impulsionar os nossos vídeos gratuitamente. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe like e inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintura